Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Kai, e nesse vídeo que a gente vai fazer esse ajuste muito interessante pra você criar uma atmosfera, tá? Criar um efeito diferenciado aí com essa água na sua ilustração ou na sua fotomanipulação. Isso aqui funciona pra desenho também, tá? Se você fizer uma pintura, facilita demais pra você fazer a criação do efeito. Seguinte, primeira coisa, você pode vir no Google e pesquisa por isso aqui, ó, Puddle Maps. Feito isso, você pode baixar um aqui do Google Imagens ou vir nesse site aqui, primeiro aqui mesmo, clica aqui, faz um login, tá? Login aí, usa a sua conta do Google mesmo, porque fazendo login você consegue baixar alguns aí de graça. Seleciona aí o que você deseja, e pra você garantir aqui que você vai conseguir baixar uma gratuito, passa o mouse em cima de algumas delas, aqui bem nessa setinha, aí tem umas que tem assim, ó, 100 estrelinhas. Download, tá vendo? Tamanho aqui de 4 mil, gratuito. Basta você selecionar ela, clica aqui, seleciona a parte gratuita e download. Aí ele vai baixar aí a imagem de qualidade enorme. Beleza, o que eu faço depois disso? Voltando pro Photoshop, pega a sua imagem, pode jogar aqui em outro arquivo, eu joguei ela nesse outro arquivo. Ctrl A, Ctrl C, o que eu fiz isso? Eu copiei, eu tô falando do Photoshop que eu tô copiando essa informação aqui. Pode vir aqui em seleção, sair da seleção, select, deselect, volta pro outro arquivo, beleza. Criou uma nova camada, clica aqui embaixo, nessa quadradinha aqui com mais, nova camada. Tá, clicando nessa camada aqui, ó, que você criou, layer 1, você vai vir aqui, filtro, vanishing point, ponto de fuga. Em ponto de fuga, basta você clicar a perspectiva que você deseja aplicar. Então eu vou clicar ali, aqui, aqui embaixo e aqui embaixo. Se ficou vermelho, não desespera, só ajustar isso aqui um pouquinho e ele vai montar a grade pra você. Mas eu quero até maior um pouquinho, assim, pra ele pegar mais pontos. E como a gente vai trabalhar com a máscara, depois a gente ajusta isso aí. Beleza. Satisfeito com a perspectiva e a angulação, Ctrl V vai jogar a imagem assim pra você. Pode ser que pese um pouco. Fazendo isso, você clica nessa ferramenta aqui, diminui o tamanho disso aqui um pouco, arrasta e solta aqui dentro. Se estiver travando demais, é porque o arquivo que a gente tá trabalhando é um pouco grande, tá? Se você diminui o arquivo lá, a imagem, o tamanho da imagem, você pode diminuir um pouco. Mas pode dar uma travada mesmo, é normal. Bom, uma vez, dando certo aqui, tá uma arrastada, chega pra direita, pra esquerda e funciona. Você pode diminuir aqui, ajustar da forma que você julgar melhor. Aqui eu vou deixar mais ou menos assim. E pra preencher o restante, basta segurar o Alt. Você arrasta aqui, né? Tô segurando o Alt, tá? Segura o Alt e você vai empurrando aqui isso aqui pra cima, ele vai criando a perspectiva. Satisfeito? Ok. Olha só, ele criou uma camada nova aqui pra mim, com esse efeito em perspectiva. Beleza, depois disso, você vai clicar aqui e vai criar uma camada de ajuste de cor sólida. Ó, vou repetir. Clica aqui, ó, nessa bolinha. Cor sólida. Preto, tá? Deixa aqui em preto. Um pretão, ó. Tem que ficar 0, 0, 0 aqui. Joga aqui pra trás dessa camada. Volta aqui de novo. Cria outra layer de curvas. O que a gente tá fazendo com isso? Tá melhorando esse histograma aqui, ó, pra gente fazer um trabalho melhor nessa camada, que ela vai funcionar como uma máscara pra gente criar o efeito. Já já você vai entender na aplicação. Clicando nessa setinha, a gente pode arrastar isso aqui de direita pra esquerda até esse contraste ficar bem forte, ó. Até esse ponto aqui onde, tá vendo? Termina essa onda. Vou deixar ela mais ou menos assim. E, posteriormente, vou selecionar essas camadas e vou agrupar elas. Isso aqui vai ser o meu mapa. E olha só que interessante. Tendo a imagem dessa forma, vou vir aqui pros meus canais, tá? Vou minimizar isso aqui. Vou vir aqui pros canais. Vou segurar o Ctrl, ó. Viu que o mouse ali mudou? Deixando aqui em cima do RGB, ó. Você cria uma seleção em todas as áreas de luz. Criando essa seleção, você pode clicar nesse íconezinho aqui pra criar uma máscara e, automaticamente, ele vai criar um canal chamado Alpha 1. Esse Alpha 1 vai ser a máscara que a gente vai utilizar pra criar o efeito. Pode deixar aqui em RGB de novo e volta pra camadas. Vem aqui em seleção, deselect. Beleza. Agora é o seguinte. Pode tirar o olhinho do mapa. Vem aqui na sua camada do fundo, Ctrl J, certo? Com esse Ctrl J, eu vou simplesmente fazer uma seleção. Pode fazer uma seleção com um lasco, a pentu, o que você preferir. Mas aqui é interessante. Eu vim depois e remover esses pedaços aqui, por exemplo, da bicicleta, né? Onde eu não quero. Eu vou fazer uma seleção aqui mais ou menos com um laço mesmo. Como você faz com tanta precisão e agilidade, assim, eu uso mesa digitalizadora, tá? Vou fazer uma seleção aqui nessa região. Com a mesa digitalizadora, você tem mais precisão pra fazer isso. Bom, não quero a bicicleta. Depois a gente pode refinar isso aí tudo, não preocupa. Tá aqui, beleza. Lá no fundo, ok. Vou criar uma máscara. Olha só, criei essa máscara. E eu vou inverter agora essa imagem pra eu pegar essa parte de cima e jogar pra baixo. Só que pra eu inverter ela e a máscara manter aqui certinho onde tá, eu vou tirar essa correntinha. Observa aqui, ó. Aqui tem a máscara, aqui tem a imagem. Tô clicado na imagem, tira a correntinha. Ctrl T, botão direito, flip vertical. Ah, como que isso funcionou? Se tiver com a correntinha, quando eu faço, ó, ela vai inverter tudo. Aí vai dar errado, tá? Então por isso que você tem que desmarcar a correntinha, botão direito, flip vertical. Se eu não tivesse feito a máscara, a imagem simplesmente ia ter virado de cabeça pra baixo. Então beleza. Feito isso, ajusta aqui a imagem da forma que você julgar melhor. Vou deixar ela... Vou deixar ela assim, pra aparecer a perspectiva ali certinho, né? E agora eu vou fazer um inception aqui, né? Igual aquele filme a origem, uma máscara dentro da máscara. Vou criar um grupo, certo? Vou minimizar esse grupo. Dentro desse grupo só tem essa imagem. Essa é uma pouquinho avançada, tá? Demanda um conhecimento, uma paciência. Se tiver dúvida, volta, assiste de novo. Segue o espaço aqui que não tem erro. Beleza. E agora eu vou pegar aquele Alpha que eu havia criado. Tem dois modos de fazer isso. Primeiro, clica em Channels, segura o Ctrl, clica aqui, volta pra cá, clica nesse botãozinho, pronto, tá feita a máscara de Alpha. Tem Ctrl Z aqui pra voltar. O segundo modo é Seleção, Load Selection, Alpha 1. Pronto, já tá feito. Vem aqui, clica na máscara. Olha só, já praticamente criou ali pra gente essa máscara com efeito, né? Mas não acabou ainda, porque tá artificial, falta refinho. A gente pode fazer o seguinte aqui. Abre esse grupo e a gente vai fazer isso aqui, ó. Desmarca esse olhinho só pra gente conseguir visualizar melhor. Você vai criar um Gradiente Mab. Isso aqui vai tornar a sombra realista. Gradiente Mab. Beleza. Ficou tudo vermelho, né? Sai aqui da máscara, clica aqui no Gradiente. Clica aqui nessa cor que ele selecionou. Aqui pra mim ele ficou vermelho e branco é porque eu tava com essas cores aqui, ó. Clica aqui nesse gráfico. Seleciona a primeira cor aqui. E eu vou clicar nesse tom base aqui, mais escuro, do asfalto. Olha só. Então ele vai criar ali com uma base de cor dessa cor da pista, tá? Dou OK. E eu vou pegar esse aqui que é branco. Vou selecionar a cor mais clara que tem aqui nessa pista. Deixar ela até mais clarinha um pouco. Vou dar OK. Depois eu dou um OK aqui e tiro a opacidade. Agora eu posso marcar do fundo e observa que ele deixou um pouco mais natural, tá vendo? Pra essa máscara aqui, ó. Tá vendo que ele tá pegando áreas que a gente não quer? Você pode arrastar, deleta essa máscara. Segura o Alt, clica, arrasta e solta essa mesma máscara que a gente fez aqui em cima. Agora vai tá pegando só as partes. E aí você pode vir aqui aumentar ou diminuir a opacidade disso pra ficar mais natural. A gente pode também criar um ajuste aqui de curvas, outro ajuste de curvas e trazê-lo aqui pra ficar mais claro. Só que ficou claro demais, né? Segura o Alt, clica aqui nessa máscara pra ele aplicar só nas poças de água. E se você achar muito forte, a gente tem uma outra opção que é clicar aqui nesse espaço vazio da camada e ele vai abrir esse menu. E aí a gente pode segurar o Alt e arrastar aqui, ó. Fazendo ajustes mais milimétricos. o antes e o depois tira a opacidade. E pra fechar isso aqui a gente pode até voltar nessa imagem. Vou dar um zoom. Pra ficar um pouco mais natural, né? Você pode vir aqui em filtro, desfoque, por exemplo, um de motion blur. Coloca de cima pra baixo, por exemplo. E diminui essa distância tipo 10%, 15%. Você pode pôr de lado também. Colocar menos, tipo 5% aqui, ó. a distância de 5%. Aí, caso você desejar mexer no tamanho dessas pulsas ou refinar isso aqui, basta selecionar essa máscara aqui que a gente fez. Você pode ampliar isso aqui e mexer livremente. Você pode deixar mais achatado. pode deixar maior. Mais achatadinho assim. Filtro, desfoque, galceano. Você pode borrar um pouco. Mas se você for borrar, não borra muito, tá? Porque pode prejudicar bastante aqui a imagem. Se você der um CTRL T aqui, você pode mover essas pulsas d'água da forma que você julgar mais interessante. Então, a gente tem toda essa perspectiva criada e você fica livre pra posicionar e onde você preferir. Você pode girar um pouquinho se quiser. Você consegue customizar isso aí tudo. E você também pode clicar aqui e trocar modos de mesclagem. Por exemplo, se você quer criar um efeito mais natural, mais suave, você pode colocar, por exemplo, screen, tá vendo? Clarear. Você clica aqui e vai apertando a setinha pra baixo do seu teclado e vendo que funciona melhor. Mas normalmente aqui no modo normal, no modo normal já vai resolver bem pra você. Então, achou útil? Achou interessante esse efeito que você pode criar? Comenta aí abaixo e me fala se você faz de uma forma diferente. Lembrando também que você pode refinar isso aqui até usar recursos de inteligência artificial ou imagens com qualidade melhor, pra ter um resultado mais interessante. Então, basicamente é isso. Valeu demais, brigadão, sucesso!